Música No nosso sistema solar, foi detectado pelos radares da Infraero um estranho objeto voador. Esse objeto vinha em direção à terra, mais precisamente para o Brasil. Música Todos os jornais informaram de seu paradeiro final, a cidade pagodeira breguense de Itabaiana, Sergipe. Música Enquanto isso, um louco dorme desinformado e sonha com um monte de coisas, felizes da vida. Ele sonha com pagode e mulheres, coisa que não fazem parte de sua vida cotidiana. Música Chiquita Produções apresenta Sequestraram Adelardo Música